Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, eu estou aqui com mais um vídeo na casa da nossa amiga Dona Maria dos Pássaros, dizer um boa tarde e um boa noite para nossos amigos, né? Boa tarde e boa noite para meus amigos. E minhas amigas? E minhas amigas. Dizer que a Dona Maria dos Pássaros agora assistiu um vídeo, nós fizemos um vídeo aqui, a gente foi postado esse vídeo, muitas pessoas falaram que sua idade está errada, viu? Dona Maria dos Pássaros. Está errada, tá? Eu acho que está. Está, né? Você tem sua identidade? Tenho. Vamos pegar sua identidade para você ver. Você viu nos comentários? Estou aqui com a nossa amiga Franciscarla aqui, dizer boa tarde, né? Boa tarde. E está ali o nosso amigo Lion. E já já o Lion vai aparecer aqui também, né? Como é que você está? Está bem? Estou bem, achei grande. Dizer que a nossa amiga Dona Maria dos Pássaros é tia da nossa amiga Franciscarla. É sim, é irmã do meu pai que faleceu. Irmã do seu pai que faleceu. Conheci ela há muito tempo, desde que eu cresci, é muito boa. Que a Franciscarla ainda hoje sofre, né? Quer dizer, não é que ainda hoje sofre, sofre muito com a perda do pai dela. Nós era pai e filho, tudo dentro de nós dois era compartilhado. Era? Entre eu e ele. E aí se... Quando ele morreu eu me senti muito sozinho. Ainda me sinto, né? Se sente só. Se sente só. Porque ele era minha companheira, era ele. Era sua companheira, era ele, né? Era assim, de manhã, à tarde, de noite, não saí do meu pé. Eu sinto falta muito com a perda dele. São coisas que eu digo assim pra vocês, são coisas que isso acaba, né? É. Então aquele momento que eu digo pra muitas vezes, já ouviu falando, que nada é para sempre. Até a própria vida da gente, né? Era muito companheiro pra mim. Um companheiro. É. E a Franciscarla hoje, ela tá mais ou menos, mas ela já teve mais ruim ainda, viu? Eu tô tomando medicação do cápsio. É, até por conta disso mesmo, né? Depois do falecimento dele, que você tá, começou a tomar remédio. É, pra dormir, eu queria comer. Pra dormir. Lá vem, lá vem a nossa amiga Dona Maria dos Pássaros. Aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui qual é a idade dela, é de... Quer mostrar aqui pros nossos amigos verem? É. Porque muitas pessoas... Exatamente, a nossa amiga Dona Maria... Pois é, isso aí, meus amigos, nós estamos aqui, chegamos aqui, mostrando aqui a idade da nossa amiga Dona Maria dos Pássaros, até porque muitas pessoas falaram que ela era mais velha. Na realidade, você falou mesmo, eu acho que você não tava acompanhando a sua identidade. É. Mas você tem 54 anos de idade. Ela é de 70, é, Franciscarla? É, seu Chico, ela é de 29 do 3, que é março de 1970. Isso. 29 do 3, de 1970. É. Isso. Então, você tem mais de 50 anos, viu? Dona Maria dos Pássaros. Tá chegando perto da aposenta, né? Tá perto, né? É, meu Chico já, né? É. Que nem você disse que queria se aposentar pra ter alimentação em casa, né? É, exatamente. Mas é, eu não quero pra outra coisa, só pra alimento e remédio. É, é. Só pra alimento e remédio. É, sim. É a prioridade, né? É a prioridade. Você, você, você toma, quantos tipos de remédio hoje? Eu tô tomando aqui uns comprimidos da pressão. Só da pressão. Você tem só pressão alta? É, só da pressão. Você não é diabetes? Não, eu não. De jeito nenhum. É só a pressão mesmo. Só a pressão mesmo? Só a pressão. Pois é. Aí, sua prioridade é se aposentar pra comprar alimento? É, comprar alimento e comprar remédio pra mim desde casa. Você já pensou? Não quero outra coisa. Não quero outra coisa. E a saúde. E a saúde, né? E a saúde. Que é mais importante a saúde da gente. Exatamente. Isso que eu sempre digo. Saúde em primeiro lugar. É, em primeiro lugar. Pois é. É. E você, como é que você tá hoje? Tá bem hoje? Hoje eu tô mais bem hoje. Graças a Deus. Tô feliz hoje. Você não tem a oportunidade de assistir os seus vídeos? De ver comentários? As pessoas gostam de você? Pessoas de longe, viu? Gostam. Todo mundo já viu. Todo mundo. Eu gosto, né? Até minha filha viu lá na cachoeira. Foi? Foi. Aí, o que é que sua filha disse? Ela disse assim, é mamãe, você sabe conversar, né mamãe? Olha. Eu disse, ei minha filha, que eu não sou maluca não. Não é maluca, né? Não é maluca, né? É. Sabe conversar, né? Eu sei conversar, minha filha. É. Pois é. E ela achou graça, eu. Aí ela achou graça da ideia, da sua ideia. 50 e a gente chegou à conclusão que a nossa amiga da Ana Luiz Paz tem 54 anos, né? É. É. 54 anos. Dizer que tá muito pra se aposentar, né? Ela mesma, ela não sabia a idade dela. É. Você achava que tava mais longe pra se aposentar? Eu tava achando que tava mais longe. Pois é. É, né? É. Porque essas pessoas, às vezes, demoram tanto tempo pra se aposentar. Ah, e também tem tanto plano. Tem. Né? E às vezes tem os planos e não pensam também na saúde, você entendeu? Não pensam nem não. Ah, quando eu me aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as pessoas não podem se aposentar e primeiramente tem que cuidar da saúde. Né? Porque a saúde em primeiro lugar, viu? Em primeiro lugar. A saúde da gente pra poder a gente lutar dentro de casa. Fazer o que a pessoa precisa, né? Pois é. Exatamente. É. E se você soubesse que tem um amigo nosso que mandou um presente pra você? Eu não conheço esse presente. É? Quem é? É você? O quê? Que trouxe um presente pra mim? Não, um amigo de longe aí que trouxe um presente pra você. Ah, mas eu não sei quem é. Não sabe quem é, né? É de longe. É de longe? É. Eu sei. Quem é? E é você, não? Não. Foi o homem que mandou pra ele entrar. Ah, mas um amigo bem de longe mandou um presente pra você. Mas eu não sei, não conheço. Você não conhece? Não. Não. Não conhece ninguém de longe? Não. Mas ele conhece. Conhece? Dos vídeos. Conhece dos vídeos. Viu? Sim. Posso ir buscar o presente? Pode ir buscar. É mostrar. Mostrar, né? É. É isso aí, meus amigos. A dona Maria dos Passos é muito simples, viu? Simples, humilde, viu? É. Aí dá em conta essas pessoas assim que a gente vê pra ela que não tem maldade, né? Eu não. Não tem maldade não. Com ninguém. Não tem maldade. Não tem... Aqui, olha, meu destino é só isso, olha. Só em casa. E todo mundo frequenta a minha casa aqui, do novo e pequeno. Do novo e pequeno, né? Eu adoro, porque eu fico mesmo em casa, meu marido sai e trabalha pra aqui, pra lá, meu menino sai e eu fico, né? Sozinho em casa? Aí tem meu primo, bem aqui, olha. Não, que esse daqui aí trabalha no Arraial. Ele vai na casa do pai dele ali. Aham. O esquerdo lugar tá aqui. Carminha. É, Carminha. O domingo já chegou, Carminha? O calabelo? Não, chegou não. Eu vou lá em casa, ele riu já, já de novo. Aí, riu pra cá. Aí, só riu, não que ele chega do serviço. É. Pois é, e eu acho bom. Acho bom receber visita. Eu acho bom. E a minha família toda gosta de mim. Ei, que maravilha. Pois é. Isso é muito bom. É bom demais. Pois é. Pois eu vou lhe pegar o presente, tá bom? Pois tá bom. E acompanha o vídeo, meus amigos. Pois é, isso aí, meus amigos. Tá chegando aqui a alimentação. Eita, que maravilha, né? É, maravilha pra mim. Você fica... Tô satisfeita. Tá satisfeita. Tô satisfeita. Graças a Deus. Tô satisfeita. Não é, não? Agradecemos, né? É, agradecemos. Por esse trabalho de ter chegado na casa dessas pessoas. Dona Franci... Maria dos Pássaros. Dona Maria dos Pássaros. Dizer muito obrigado a todos. Muito obrigado. Aqui tá chegando a compra. Já, já o nosso amigo lá vai trazer mais. Tá bom. Tá chegando aí um fardo de arroz. Exatamente. Eita, que felicidade, nossa amiga. É felicidade. Tá feliz, né? Tô feliz. Eu chego. Oi. Essa daqui é outra. Tem outra. Ah, outra também. Pode trazer mais uma. Pode trazer tudo, né? Trazer tudo, olha só. A Francisca tá trazendo. O nosso amigo lá também. Tá chegando com mais. É o nosso amigo lá, viu? Dizer. Pois é. Dizer muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Obrigado muito com a gente. É, né, dona? É, sim. Pois é. Tá feliz? Tô feliz. Que bom. É bom saber que você tá feliz, viu, dona dona? Tô feliz, graças a Deus. Olha, tá chegando mais. Olha só. Tá bom. Com o nosso amigo lá e dizer obrigado por tudo. Dizer. Vai botar aí. Isso. Aí são um fardo de arroz e uma cesta e uma... De tudo tem um pouco mais pra... Obrigado, viu, Laila? Obrigado. Obrigado. Pode deixar aqui mesmo. Exatamente. Já já a gente vai falar aqui que mandou essa compra pra nossa amiga, dona Maria dos Passos. Pode passar, pode passar. Vem da nosso amigo, viu? Essa compra vem do nosso amigo. Deixa eu ver aqui. Vem do nosso amigo que mandou pra nossa amiga, dona Maria dos Passos. Já já, meus amigos. Já já que a gente vai dar o recado direitinho porque nós não temos outra forma de nós prestar conta, dona Maria dos Passos, se não for através dos nossos vídeos, viu? Exatamente. Eu sempre digo pras pessoas, tudo que você mandar aqui pra gente vai ser gravado. Sei. Vai ser gravado e nós não temos outra forma de nós prestar conta com nossos amigos. Exatamente. As pessoas dizem, olha, mas às vezes vem, será que alguém mandou alguma coisa pra mim e eu não recebi? Exatamente. Isso jamais vai acontecer, viu, dona Maria? Eu quero avisar pra algumas pessoas, né, que a nossa amiga Francisca já grava há mais de três anos, já sabe... É, agora desenha faz três anos. Já sabe como é que é, né? Sim. É o nosso trabalho, que a gente faz de tudo pra ser transparente, viu? Sim. Eu agradeço ela, que foi ela que ajeitou pra mim. Foi. E eu dou um abraço e um cheiro nela. Eita! Com o coração. Tá muito, muito grata a nossa amiga da Francisca que trouxe aqui pra gente fazer esses vídeos, Que trouxe aqui. Pois é. Olha, essa compra aqui que veio no valor de duzentos e sessenta e cinco reais, vem lá do nosso amigo da Chacra do Sol São Paulo. Sim. Eita, um amigo de São Paulo mandou pra você, viu? Pois é, porque gostei de mim e eu gosto dele. É o nosso amigo da Chacra do Sol São Paulo dizer muito obrigado, tá entregue e tá registrado uma compra no valor de duzentos e sessenta e cinco reais, vem pra nossa amiga Dona Maria dos Pássaros. É a Maria dos Pássaros ou é a Carminha? É a Carminha. Carminha e mocinha. Eita, que maravilha. Aqui é uma cesta básica no valor de cem reais que vem da nossa amiga, é uma compra no valor de cem reais que vem da nossa amiga Luciana e Edilson de Goiás, mandou pra nossa amiga Maria dos Pássaros. É, Maria dos Pássaros. Nós podemos até pegar a pesquisa e colocar lá em cima daquele outro lá. Isso. Bota aqui em cima. Isso, olha só. Nós colocamos aqui no chão lá, isso. Olha só, uma compra no valor de cem reais. Eita, Dona Maria dos Pássaros. Agora tem compra. Graças a Deus. Tem de tudo. Tem. De tudo tem um pouco. Eita. Que uma compra bem grande. Que maravilha. Que maravilha, né? Ficamos felizes, viu Dona Maria dos Pássaros. É a nossa amiga Luciana e Edilson de Goiânia, mandou cem reais de alimento pra nossa amiga Dona Maria dos Pássaros. Dizer muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, né? Obrigado, obrigado. E aqui é o nosso amigo Paulinho Brito, o nosso amigo Paulinho Brito de Salgueiro, Pernambuco. Mandou pra nossa amiga Dona Maria dos Pássaros, mandou vinte reais. Por enquanto só o comprovante, viu? Tá bom. Tá bom? Pronto, tá bom. Ei, que maravilha. Aqui é a nossa amiga, a nossa amiga Soraya, a nossa amiga Soraya de Manaus, mandou pra nossa amiga Dona Maria dos Pássaros, mandou trinta reais. Então, são vinte reais do nosso amigo Paulinho, né? É Paulinho e trinta reais do nossa amiga é Soraya. Então, totalizou em cinquenta reais, tá bom? Tá bom. Ei, que maravilha. Maravilha. Comprar remédio, é fresca. Comprar remédio. É, é fresca. Eita, que maravilha. E aquele dizer pros nossos amigos que mandaram a doação pra nossa amiga Dona Maria dos Pássaros. Se você não viu nesse vídeo, vai ser nos próximos vídeos, viu? Tá bom. E agradecemos imensamente por essa pessoa ter mandado uma compra aí bem grande pra nossa amiga Dona Maria dos Pássaros. E a gente ficamos muito felizes. Eu fiquei feliz. Tá feliz, Dona Maria? Fico feliz, graças a Deus. Tem leite, café, açúcar, feijão, massa de milho, é óleo, farinha. De tudo tem um pouco aí, de tudo. São uma compra bem grande que veio do nosso amigo lá da Chacra do Sol, São Paulo. E outra que vem lá da nossa amiga Lúcia, e é disso. Dizer muito obrigado. Muito obrigado. Pois é, aí eu tô feliz. Tá feliz? Tô feliz. Eita, que... Pois é, graças a Deus. Como é bom ver as pessoas felizes. E Dona Maria dos Pássaros? Tem muita gente boa no mundo que abre o coração e enxerga os pobres, né? Os pobres, né? Pois é. É, é. É engraçado. Mas eu fico muito feliz por você, Dona Maria dos Pássaros. Eu fico com você também. Eu fico feliz porque eu vejo que nesse momento eu vou sair daqui e vou deixar aí bastante alimentação pra você, você entendeu? E seu marido, né? Que é o nosso amigo Calabresa, né? É, o Calabresa. O Calabresa que tá pra ali cuidando... É, tá cuidando dos meninos ali. Cuidando das meninas da Franciscarla pra não aparecer aqui. Exatamente. Dizer que a Franciscarla hoje anda com o menino e todo mundo, né? E companhia, né? E aí, tá ali cuidando dos meninos. É. E fico feliz que eu vou embora hoje, nesse momento, mas vou deixar aqui bastante alimentação, tá bom? Tá bom. Passei a comer uma semana, duas, três aí. Tá bom. Eita, que maravilha. Pois é, isso aí, meus amigos. A gente vai encerrar esse vídeo. Nossa amiga Franciscarla, você quer falar alguma coisa, minha amiga? Quero dizer muito obrigado que mandou a alimentação pra ela. Obrigado. Obrigado por tudo, né? Muitíssimo obrigado. Diga obrigado pros nossos amigos. Muito obrigado. Obrigado pra todos, né? Obrigado pra todos. Eu tô até sem palavras. Pois é. Eu tô percebendo. Você tá pensando em estar sem palavras? Pois é, você tava conversando tanto, e agora depois da copa você conversou menos. Tô se nervosa. É não. É, né? É. Você imaginou um dia acontecer isso com você? Nunca pensei na minha vida. Eu tinha vontade. Tinha, eu tinha vontade. É, eu tinha vontade. De ganhar a cesta básica. De ganhar a cesta básica. Você nunca pensou um dia de receber um... Um dia eu pensava. Um dia eu ganho uma cesta na minha vida. É, né? É. Pois é. E agora chegou a sua hora, viu? Agora chegou a minha hora. Graças a Deus, eu tô feliz. Ei, que maravil... Tchau pra todo mundo. Valeu, 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 valeu. Dona Maria dos Passos, até outro vídeo, viu? Tá bom. Tá bom. Valeu, meus amigos. Breve mais vídeo. Você pode vir toda hora que você quiser vir. Sim, pra nós comer o milho de novo. Eita, que maravilha. Olha, já comi milho cozido aqui na casa da nossa amiga Dona Maria dos Passos. Pois é. E com certeza ela tava esperando pro almoço, mas já cheguei aqui na par da tarde. Oi. Mas... Mas já tava feito o almoço.